E aí, aê pessoal, aqui quem fala é o Lock666, e estamos aqui para mais um vídeo, e dessa vez aqui, mais um vídeo aqui de Robocraft, e dessa vez aqui, testando a arma nova, que é a Fogo no Céu, e bom, pessoal, estamos vendo aqui como que ela funciona ainda, estamos testando o fator aí, teleguiado dela, mas que eu não sei se isso daqui está funcionando realmente, ou se ele vai causando dano progressivo, com o tempo, mas a Fogo no Céu, aparentemente, é uma arma que ela só é boa contra aviões. Bom, um avião caiu aqui, e bom, ele sabe que eu estou aqui, mas ele não vai se atrever a sair de lá. Mas, é, tem sempre um filho da puta, e eu me fudi, eu me fudi, o avião quebrou a minha arma, e bom, morri. Foi um helicóptero, que me matou, eu acho que só funciona mesmo com avião, um helicóptero, diferentemente, dribla, a física dessa arma, mas, pois bem. É, a Fogo no Céu, é, a nova arma, que foi adicionada aí, em Robocraft, foi adicionada hoje, ela, só que, tipo, hoje, no presente, vocês vão estar vendo isso um pouco no futuro, vocês vão estar vendo sexta-feira, é, esse vídeo, mas, ok, é, essa arma, era para ser uma arma de anti-aéreo, só que ela é um pouco lenta, para ser uma arma de anti-aéreo, acho que essa energia ainda funciona melhor que essa arma, por enquanto. Eles diminuíram ainda mais a capacidade gráfica do Robocraft, que está me permitindo gravar esse vídeo a 10 fps, melhor que nada, bom, morremos, ele está dando, é, bônus de vitória, toda vez que você vence, mesmo que você cause pouco dano no inimigo, ou pontua em quase nada, vocês vão ganhar, sim, é, pontuação, é, dinheiro extra, pela vitória mesmo, que, que é bom, como a gente perdeu, eu não empontuei nem nada, minha pontuação foi bem baixa, mas, ok, né, é, essa daqui é a arma nova, é, do Robocraft, é, a fogo no céu, como está sendo conhecida aí pela galera, é, eu não sei porquê, ela tem, é, isso daqui, é, como se desse para colocar mais coisa em cima dela, é, seria interessante uma arma que ele pudesse colocar coisas em cima da arma, uma, sei lá, uma segunda arma, fazer uma torre de arma, vai ser bem foda, mas, ok, é, essa arma aqui, ela tem dois canhões, ela parece até que tem, é, mais poder de ataque, mas, ela, ela seria, uma mistura aí, bem, bem interessante, da SMG com a plasma, ela é mais lerda que a SMG, causa tanto dano quanto a plasma, só que, é, não é uma mistura perfeita, ou seja, ela não é tão overpower assim, então, ela vai reto como a SMG, e tem o calibre parecido com a da plasma, só que ela não causa a explosão, que normalmente é o comum da plasma, deixa eu mostrar aqui, ela, ela tem uma vida grande também, ela é quase tão boa quanto, caralho, ela tem mais vida que uma mega SMG, ou seja, darei até para você peitar de frente, caso você tenha algumas dessa arma aí, o que me deixou bolado, é que ela não cabe, ela não cabe em um mega boss, deixa eu ver aqui, o dano dela, o dano dela, bom, é, vamos reconsiderar aí, é uma arma nova, pode sofrer alteração, mas, ok, ela está aqui na Trek Tecnológica, é, antes do, da nova Tesla, que seria a última Tesla, na verdade, ela está aqui, então, vocês vão conseguir encontrar ela fácil, agora, bom, é, o preço dela, eu achei um preço muito abusivo, por isso que eu pensei que ela fosse uma arma de boss, então, aerofork, canão, é, ela é uma arma de anti-aéreo, ela é uma anti-ar canão, é, ela é uma arma para lutar contra aviões, e, bom, não deu para mostrar muito bem, porque eu morri, nessa batalha, mas, ela provavelmente, ela tem um fator teleguiado, ou coisa do tipo, que, explodiria um, uma explosão maior, ao chegar perto de um avião, é, ele consideraria avião, qualquer robô que tenha asas, que, usa, aerofoil, e, isso, provavelmente, daria uma vantagem, para um time, que, tivesse como inimigos, aviões, em vez de helicópteros, também, é, ela causa até bastante dano, em outros tipos de robô, só que, ela tem um tiro muito lerdo, então, tem que ser, muito bem, planejada uma batalha, com esse tipo de arma, o preço dela também, é muito elevado, me deixou muito puto, a arminha, é cara do capiroto, e nem cabe em boss, e puxa muito a CPU, esse bicho, essa arma é muito cara, então, vamos ver, né, vamos ver se, eles adicionam, alguma utilidade a mais, para ela, ou, ou faz alguma coisa, melhor com ela, no futuro, bom, vai iniciar a batalha, eu fiquei com um FPS, dois agora, beleza, temos duas chances, aí, três FPS, é, agora normalizou, de boa, bom, aparentemente, o modo low test, foi melhorado, eu achei muito bonita, essa arma, tem uns cara, que estão construindo, aviões, e, naves, ainda mais bonitos, eu vou estar tentando, aí, fazer uns aviões, mais legais, é, esse MG, está lagando muito, e, bom, o pessoal gostou, dessa nova arma, tem uma caralhada, de gente usando, essa nova arma, eu achei legal, bom, vou tentar acertar, os aéreos, com essa, essa arma nova, por enquanto, nada efetivo, até agora, talvez, até seria interessante, colocar uma arma, dessa, para lutar, contra aéreos, essa arma, aqui, também, consegue, destruir facilmente, é, mega, é, armas mega, dá um dano, muito bom, para você, quebrar uma arma mega, com muita facilidade, essa arma, é muito recomendada, quebrar minha arma, fodeu, fodeu, é, morri, causei muito dano, nesse cara, mas, porra, não consegui, ter muita gente, reclamando, da falta de guia, e, meu, que porra, é essa, cara, isso aqui, é estranho, pra caralho, bom, e, para o pessoal, que queria, que eu gravasse, com o Limon, bom, provavelmente, terá boas notícias, eu entrei em contato, com o Limon, e, bom, eu vou ver aí, quando vai dar, é, para ele, responder aí, e, provavelmente, a gente vai gravar sim, um vídeo junto, mas, eu ainda tenho que falar, um pouco mais, com ele, porque, a gente teve uma rápida conversa, e, na época que eu, conversei com ele, é, o jogo já estava, muito lagado, aqui no meu PC, felizmente, é, melhoraram aí, o jogo, e, agora, vai dar para mim, gravar aí, um pouco mais, mesmo assim, eu vou continuar aí, com as séries de Pokémon, e, com, com as outras séries, no canal, provavelmente, eu vou trazer um pouquinho, de Get, também, eu vou tentar, é, focar aí, é, nos vídeos, nos vídeos, de atualização, do Robocraft, e, também, construção, pixel art, coisas do tipo, mas, só quando eu tiver VIP, porque, até agora, não saiu nenhum código VIP, é, depois, eu vou ter que procurar, né, falar aí, com o pessoal, para liberar código VIP, porque, tá foda, mas, por enquanto, é isso, pessoal, quem gostou do vídeo, dá um like, dá um favorito, se inscreve no canal, quem já não for inscrito, ganha aqui, bônus hero, por eu acompanhar, a partida até o fim, finalmente, voltou o bônus hero, senti a falta, essa ajudinha aí, para ficar, na tela aí, olhando aí, para ver quem ganha, eu só não achei, porque, esse negócio aqui, tá, ficando rosa, estranho para caralho, mas, ok, é isso, pessoal, quem gostou do vídeo, dá um like, dá um favorito, se inscreve no canal, quem já não for inscrito, dá uma passada lá, nos vídeos do Tani, para ajudar ele, é, ele vai me ajudar aí, na série de Pokémon, e, se vocês quiserem também, participar da série de Pokémon, vocês, todos serão bem-vindos, é, vamos tentar aí, colocar, os BR aí, no mundo Pokémon, para ver se, a gente ganha aí, dos gringos, tem muito gringo, naquele server, mas, mesmo assim, eu achei muito BR, foda lá, então, vale a pena aí, acompanhar, a série aí, vamos estar se tornando aí, mestres Pokémon, no mundo online, não só, no single player, que, single player, é fácil, eu quero ver, no modo multiplayer, né, então, é isso, quem gostou do vídeo, já sabe, daquela força, comentem aí, o que vocês querem, que eu costumo, essa arma aqui, é muito linda, meu, olha isso, velho, já pensou, um peitoral, nesse design, no Robocraft, mano, ia ser foda, mas, é isso, ó, que eu falo, ó, que eu vazou, e, fui! Fui! Fui!